Ele te entrega as montanhas, e se me santa rita, o cheiro não desvarei. Ele te entrega as montanhas, e se me santa rita, o cheiro não desvarei. O grande diágua doce, das travesseiras do velho, sim, cachoeira e raiz, és a flor do verde, só. O grande diágua doce, das travesseiras do velho, sim, cachoeira e raiz, és a flor do verde, sim. Nós nos damos a festes, a serdente que agradece, a planta florece, o fruto não falece. O grande diágua doce, das travesseiras do velho, sim, cachoeira e raiz, és a flor do verde, só. O grande diágua doce, das travesseiras do velho, sim, cachoeira e raiz, és a flor do verde, só. O grande diágua doce, das travesseiras do velho, sim, cachoeira e raiz, és a flor do verde, só. O grande diágua doce, das travesseiras do velho, sim, cachoeira e raiz, és a flor do verde, só. O grande diágua doce, das travesseiras do velho, sim, cachoeira e raiz, és a flor do verde, só. O grande diágua doce, das travesseiras do velho, sim, cachoeira e raiz, és a flor do verde, só. O grande diágua doce, das travesseiras do velho, sim, cachoeira e raiz, és a flor do verde, só. O grande diágua doce, das travesseiras do velho, sim, cachoeira e raiz, és a flor do verde, só. O grande diágua doce, das travesseiras do velho, sim, cachoeira e raiz, és a flor do verde, só. Amém.